A quadrilha foi presa aplicando golpes contra idosos na capital do estado e Santa Catarina também. Eles diziam ter uma herança para receber e com isso iriam dividir o valor com as vítimas. Confira aí os detalhes na reportagem que serve de alerta mais uma vez, porque é mais um golpe na praça. Polícia logo cedo na rua. O alvo desta vez, uma quadrilha acusada de praticar o golpe da herança. O golpe é novo e já fez várias vítimas no Paraná e em Santa Catarina. O criminoso se apresenta como uma pessoa que vai receber uma herança de 1, 2 milhões, mostra um documento, geralmente um documento, geralmente não, sempre um documento falsificado, algum extrato bancário, algum documento de escritório de contabilidade, e aí acaba ludibriando a vítima, pedindo ajuda e dizendo que tem essa herança para receber e se a vítima ajudar, ela vai dar uma parte dessa herança a título de gratificação, né? E aí com toda uma lábia, uma dissimulação, a vítima acaba ali dando alguns valores, joias. Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão. Durante a operação desta segunda-feira, a polícia apreendeu dinheiro, documentos falsos e dois golpistas foram presos. A maioria dos membros dessa quadrilha tem passagem pela polícia, pelo crime de estelionato, e assim, o crime de estelionato, principalmente o golpe do bilhete premiado, o golpe da herança, da saída de banco, é o que vai se aprimorando, né? Segundo a polícia, as vítimas geralmente eram pessoas idosas, abordadas em saídas de agências bancárias, tanto no Paraná como em Santa Catarina. Os estelionatários são pessoas que andavam bem vestidas e de boa aparência. Obrigavam as vítimas a fazer diversos saques. Depois os idosos eram abandonados na rua. Nessa hora, eles descobriram que caíram num golpe. Segundo a polícia, esse golpe já fez várias vítimas. Mas o número pode ser bem maior, porque teve muita gente que ao descobrir que foi enganada, com vergonha, não procurou uma delegacia para registrar um boletim de ocorrência. A abordagem, ela é muito dissimulada, né? Geralmente uma moça bonita, é um rapaz bonito, que acaba te abordando com uma boa lábia. Ou seja, esse tipo de dissimulação acaba cativando a vítima. Há de ter uma certa desconfiança, porque esse tipo de abordagem inicial, da qual te promete lá, 100 mil reais, 200 mil reais, isso não existe. Isso é golpe. Na dúvida, chama a polícia, na dúvida, entra no estabelecimento comercial, pede maiores informações, tenta evitar esse tipo de conduta. E sempre que você tiver aí a ideia, ou mesmo perceber algo estranho numa promessa, num contato, fique muito atento. Redobre os cuidados e denuncie. A polícia precisa saber desses casos aí para poder agir, porque muitas vezes são quadrilhas especializadas, e que se ninguém denuncia, vão ganhando força. Por isso é importante você denunciar pelo telefone 190 ou ainda 1197. Mas bora falar de coisa boa, de oportunidade.